Se ele estiver no Brasil, está errado, vou passar ele. Esta é uma ação do companheiro Pedro Rosa, que está sendo realizada aqui no... Nacionais de Esportes da Itapeca, inclusive, os profissionais da Atenção Primária e Secretaria de Políticas para as Mulheres, explicando aqui como os pais do alto exame, dentre outras orientações de prevenção ao francês de Mano. Para cima e para baixo. Está errado? Por quê? Porque não pode ser assim, né? Pode ser um pouquinho, mas não tem outro. Todo tem um pouquinho, né? Todo tem um pouquinho, né? Mas não tem um peito para cima e para baixo, tem? E se ele estiver formado de casca de laranja? Vocês conhecem a casca de laranja grossa, cheia de joaquim? Não tem um pouquinho, né? Porque ele te aparece. Muito bem. Estou falando! Não tem um pouco, né? Mas não é. Não tem um pouco, né? Não tem um pouco, né? Não tem um pouco, né? Obrigado.